Boa tarde, galera de sexto. Salve, salve, professor Nen. E aí, gente, mais uma semana, mais uma semana. Aula boa, passa rápido, top life round. É isso aí, galera. Vamos que vamos, gente. Muito, muito, muito obrigado pela presença de todos. Ok? Ok. Lembrando que hoje, após intervalo, é o último dia da nossa avaliação de recuperação, tá? Mesma coisa de sexta-feira, do que sexta-feira. Se você ficou devendo alguma disciplina, não esqueça de entrar para você fazer a sua avaliação. Beleza, professor? Eu não fiquei devendo nada. Ótimo. Beleza. Então, eu não preciso. Não, você vai fazer o quê? Tá? Então, quando você terminar, vocês não deixem de sair o quadro lateral de vocês. Vamos que vamos. Ok, gente? Galera, olha só. Eu vou fazer uma pequena revisão referente à aula passada, que nós falamos de porcentagem. Todo mundo concorda, né? Todo mundo concorda, né? Nós falamos de porcentagem. Eu também falei. Nós fizemos, na verdade, alguns exercícios que envolvem e que englobam a porcentagem. Falou que eu sou. É isso mesmo. Então, vamos lá. Rápido, tranquilo e diretivo. Olha só. Rapidamente, a porcentagem, eu disse para vocês que existe um símbolo, um símbolo matemático, um símbolo... que ele representa uma barra e duas pontinhas, duas bolinhas. Oi, professor. Beleza. Boa tarde, Manu. Essa bolinha aqui, vou explicar para a gente que, nada mais, nada menos, a porcentagem é uma divisão, é uma fração. Falou isso também. Vamos colocar aqui que é uma divisão. Falei para vocês também que a própria palavra porcentagem, porcentagem, ela já diz o que ela significa. Ela praticamente já nos mostra o que nós iremos trabalhar, ou seja, é um muro dividido por cem. Que número é esse? Pode ser qualquer muro natural. Um, mil, dois mil, cem, noventa e nove, quarenta e quatro. Mas o nosso denominador, igual a Nicola acabou de colocar aí, o nosso denominador, ele tem que ser cem. Por isso o que é? Por cem. Amém? Amém. Ó, até continuou. Por cem. Amém? Amém. Glória a Deus. Tá bom? Então, vocês têm que saber isso daqui. E expliquei para vocês também que, dentro da porcentagem, nós podemos transformar em uma fração decimal. Falou, professor. E falei também que nós podemos encontrar um resultado com um número decimal. Uma fração decimal, um número decimal. E, por último, eu falei que também nós podemos encontrar uma fração irrepetível. Eu vou bater nessa tecla de novo. Por quê? Porque eu irei cobrar na avaliação de vocês. Tá? Eu acredito que até sexta-feira agora, a professora Valéria vai estar passando para vocês aí, né? Vai passar via clima escola, o conteúdo programático, o chá para a prova múltiça, que vai começar no início de setembro. Beleza? Outra coisa. Eu vou passar uma revisão para vocês. Vocês irão estudar pela revisão, tá? E pelas suas anotações nas nossas aulas. Bele, bele. Tranquilidão. Bele, professor. Ótimo. Então, nós paramos lá na página 24. Nós fizemos a página 24? Nós fizemos até a questão 4, se eu não me engano. É isso? Boa, licora. Nós fizemos até a questão, se eu não me engano, nós fizemos até a questão 4. Né? Foi isso? Mas eu tenho que voltar na 3. Eu tenho que voltar na 3. Eu não pedi para vocês fazerem em casa, para vocês pintarem, não foi? Sim, professor. Será que o senhor vai cobrar esse tipo de questão aqui da 3? Não. Tá? Ele está dizendo assim, pessoal. Abra aí. Página 24. Eu acredito. Posiquismo. Posiquismo. Página 24. Isso. Questão 3. Muito fácil. Ele pede para você fazer assim. Pinte em cada item as porcentagens indicadas. É só você pintar. Ah! 50% da figura. Professor, o senhor explicou. E quando for 50% da figura, 50% da figura, nada mais, nada menos, você vai pintar a metade dela. Só isso. Então, professor, como é que eu vou pintar aqui? Você escolhe. Tá? É igual no próximo aí, ó. Os coraçõezinhos. Os coraçõezinhos aí. São quantos corações? São 75% dos corações. Então, nesse daqui, você vai pintar a metade, da forma que você achar melhor. Beleza? Tranquilo. Não. Pobre isso. Uma prova. Não me peça. Não peça porque não precisa ficar pintando lá. Fique tranquilo. Amém? Lá, vamos lá na B. A B, ele está dizendo assim, 25% da figura. Galera, uma imagem toda, ela contém o máximo 100%. não pode ser 101, não pode ser 100,1. Ela tem que ser 100%. Beleza? Então, 25% da figura, eu acabei de dizer, se você pegar 100 e dividir por 4, 100 e dividir para 4 pessoas, cada um vai levar 25. Isso? Beleza. um quarto da fração. Então, você vai pintar aí, somente um. Eu não vou nem pintar aqui não, tá, gente? Eu só estou mostrando para vocês. Então, você vai pintar somente um quarto, um quarto da figura. Mas, qual o lado da figura, professor? Qualquer uma. Por quê? Porque as quatro partes são partes iguais. Fácil. São partes iguais. Muito fácil. Mais em cima, eu vou falar agora dos 75% dos corações. Ótimo. Acho que o Luiz acabou de colocar um quarto. Um quarto. São quantos corações? Cada fileira, nós temos quatro fileiras e cada fileira possui quatro corações. Então, vocês vão ter que pintar quantos coraçõezinhos aí? Digita pra mim aí. Quantos coraçõezinhos aí? Isso, Luiz. Nós teremos que pintar, professor, três quartos dos corações. Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze corações. Dezesseis, vinte, vinte, doze corações. Para ouvir e estudar na promoção do dia. Página 24. Exercício 3. Cola comigo, gente. Bele, bele, bele? Muito fácil, professor. E agora, gente? E essa estrela aí? Está dizendo assim, cem por cento da figura. Cem por cento da figura. O que significa isso? O que significa isso? Pintar a figura toda. Muito bem, picora. Muito bem. O que ocorre? Cem por cento é você pintar ela toda. a cor, você que vai escolher. Rosa, azul, lilás, preta, amarela. Fique à vontade. Beleza? É só para fazer uma representação. Em porcentagem que tem a ver com divisão. Que tem a ver com fração. Coro. Vamos lá, então? Está todo mundo conseguindo escutar normalmente? A imagem está legal? Está legal? Está bacana aqui, gente? Está tudo certinho aí? Beleza? Então, vamos lá, né? A questão 4 A questão 4 Nós fizemos a questão 4? Nós fizemos? Fizemos, né, gente? A Anicora disse que sim. A Maria Vitória também. Que mais? Que mais? Cadê a Maria Eduarda? Cadê o Sato? Mariana? Maria Vitória? Galera está aí, né? Que vida? Está todo mundo aí. Beleza? De Israel? Ótimo. Muito bem. Então, a 4 nós fizemos, professor. Lembra? Samuel também está na área. Valeu, obrigado. Vamos lá para a questão 5? Vamos lá? Raio impunido. Tá? Raio impunido. Vou colocar aqui, ó. Questão 5. A questão 5. Corta para mim. Corta para mim. Diz assim. No smartphone de Bia, né? A Bia tem um smartphone. A Bia tem um smartphone. Toma lá e fala, ó, professor. Onde é o doido, é doido, né? No smartphone de Bia, o visual, ele indica 5 níveis diferentes sobre a situação da carga de sua bateria. Bia, 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 bia. Aí nós temos aí, a primeira situação significa que a bateria já foi embora, está pedindo carga. Na segunda, na segunda 15%, na próxima 40%, na outra 80%, e ela toda cheia, ela significa que está completa, 100%. Não é isso que acontece, gente? Não é isso que quando a gente pega o nosso telefone e lá em cima, lá em cima aparece, ó, lá em cima aparece aqui, ó, a minha tá, o carreguei ainda agora, a minha tá mostrando aqui, 100% de carga, ou seja, bateria cheia. Não pode passar de 100, ok? Ok. Então vamos lá. Tá pedindo assim. Escreva a fração irrebutível referente aos níveis. Referente aos níveis. Bom. Beleza? Primeiro. Ah, 15%. Ah, 15%. 15%. Fração irrebutível. Nós fizemos uma semelhante. Se eu não me engano, nós fizemos um... Foi essa aula passada? Foi, hein, professor? Acho que foi uma dessa mesmo. Nós transformamos em uma fração irrebutível. Tenho quase certeza. Se não for, vamos fazer de novo esse treino. Nós somos doidos, não. Vamos lá. 15%. Como é que vai ficar, gente, a fração aí? Diga pra mim. Como é que vai ficar a forma de fração? Né? Como? Como é que vai ficar a forma de fração, gente? Como? Pode ser ela mais alta. Quer dizer, pode digitar. Quanto? A forma de fração. Primeiro nós temos que... Veja bem. Nós temos que montar a fração. Beleza. Né? Corre isso. E depois reduzir. Tá bom, visão? Escreva a fração irrebutível. Mas primeiro a gente tem que reduzir. Entendi, professor. Entendi. 15% é 15 sobre 100. Muito bem. 15 sobre 100. Bele, bele. Ontem foi o show do embaixador. Tocos e ralos. Né? E agora, vamos dividir por quantos? Professor? Será que eu posso dividir aqui por 5? Será que eu posso dividir por 2? Será que eu posso dividir por 3? Se eu dividir aqui por 5, ó. Dividindo aqui por 5, eu tenho que fazer a mesma ação embaixo. Eu tenho que dividir o 100 por 5. Vamos lá. O 5. 15 dividido por 5. 3. 3. Boa. 100 dividido por 5. Vai dar quanto? Quando é que dá? 100 reais dividido por 5 pessoas. Cada um vai levar quantos? Professor? 20. A cada fração tem como reduzir mais? Não. Morreu Maria de Arraba. Please. Vamos lá, gente. Tem problema não, Yasmin. Fique tranquilo. Tá jovem. Nós estamos juntos. Doido é doido. E com o doido, só vou pro doido doido. E aí, doido. É muito doido, hein, doido. É. Vamos lá, gente. A próxima. 40%. 40%. 40%. 40%. A minha fração vai ficar como, gente? 40 sobre 100. 40 dividido por 100. Né, professor? Bem, isso. 40 sobre 100. Ótimo. Aí, eu disse pra vocês, alunos top life house, que se em cima eu tenho um zero no numerador, e embaixo eu tenho um zero no denominador, eu posso simplificar pra ficar mais fácil. Amém? Pode fazer assim, ó. Com o isto, primeiro zero, com o isto, segundo zero. Sobrou um pouquinho da minha fração. Quatro décimos. Quatro décimos. Ambos são pares. Então, será que eu posso dividir pra dois, professor? Pode. Aqui, você pode. Então, aqui, ó. Eu dividindo aqui por dois, eu tenho que fazer a mesma ação aqui também. Quatro dividido pra dois. Isso, Luiz. Dois. Dez dividido pra dois. Cinco. Professor, muito fácil, gente. Tem que estar gargalhado. Cheiro verde. Qual o cheiro verde? Vamos lá, gente. Muito fácil. Muito top life house. Muito fácil. Né? Oitenta por cento. Tum, tum. Atenção, senhores, passageiros, do voo 770. Oitenta por cento. Oitenta sobre cem, né, Nix? Oitenta sobre cem. Oitenta sobre cem. E agora, galera, quem eu posso, quem eu posso simplificar, quem eu posso cortar com quem pra ficar mais fácil, professor, que eu posso cortar o zero do meu numerador, pra ficar mais fácil, com o zero de base do meu outro zero, que é do meu denominador. O que é que vai sobrar? Oito décimos. Oito décimos. Oito par, dez par. Vamos arrochar. Vamos dividir por dois. Am. 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 Terrem de dois. Dividir por dois aqui. E dividir por dois, angular. Oito dividido por dois, quatro. Dez dividido por dois, cinco. Só isso que eu vou cobrar na avaliação do seis. Só isso. Só, só isso. Só isso. Quero ver quem acerta agora a D de tábico de doido. Doido é doido, né, professor? Doido é doido. Doido é doido. cem por cento. O telefone está carregado, está com a carga suficiente de cem por cento. Boa. Cem por cem. Simplificando para uma fração irrecutível, ali, vai ficar quanto? Quero ver quem acerta. Quero ver quem acerta. Quase. Isso. Reduz mais. Tá certo, amicório. Tá certo, Luiz. Bora, tá para reduzir mais. Tá fácil. Tá muito, muito, muito fácil. Pode dar quanto ali? Não, quase. Quanto? Isso. Mas aí, mais de um pouco, Nicole. Vamos lá? Mais de um pouco. Mais de um pouco, Luiz. Mais de um pouco. Reduz mais. Reduz mais. Eu estou falando, mais de mim, mais de mim. Aí, pai, para de reduzir, professor. Passa, presta atenção. Vocês estão no caminho certo. Está faltando um pouco da carne. Eu vou dizer para vocês agora. Você tem cem reais. Você tem cem reais. E vai dividir para cem alunos. Cada aluno vai levar quantos reais? Quantos real? Eu tenho cem reais. Isso, Yuri. Isso, Nicole. Eu tenho cem real. Eu vou dividir para cem alunos. Eu tenho cem reais. Eu vou dividir para cem alunos. Cada um vai levar um real. Pode pegar na sua calculadora e dividir. Quanto é que é cem dividido para cem? Um inteiro. Fácil. Um real. Um real. Eu gosto de real. Vou pedir para amanhã amanhã um real para mim. Não vai me dar um real. Não vou comprar um picoleta ou calor danado, né, gente? Tomem bastante água, galera. Se hidratem. Beleza? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Exercício 6. Exercício 6. Vou apagar aqui. Continuando na página 24. Positivo 24. Exercício 6. Vou falar um negócio aqui para vocês. Esse tipo de exercício que o 6, por exemplo, que ele pede para você montar uma fração de acordo com a figura, eu também, lá na prova, vai estar de uma forma diferenciada e a gente vai utilizar as operações, ou somando ou subtraindo. A gente começa a falar só no engano já na próxima aula. Beleza? Então, lá. 6. A. Acompanhe a leitura por gentileza. Considere cada figura a seguir como inteiro e depois escreva uma fração, o número decimal e a porcentagem que representa a parte colorida. Então, vocês têm que colocar a fração, o número decimal e porcentagem. Beleza? Beleza. Então, vou colocar aqui para a gente ganhar tempo. Vou colocar aqui, ó. A. Tração. Como é que vai ser a fração? B. Vou colocar NB, o número decimal. A. Número decimal. É só para a gente ganhar tempo na resolução da questão. E A, o item C, aí próximo, na verdade, é porcentagem. Vamos colocar assim, não. Isso aqui é A, né? Vamos tirar aqui, ó. Tração, número decimal e porcentagem. Ok? Me ajudem por gentileza, tá? Me ajudem por gentileza. Vamos lá. Nós temos aí dois retângulos e eles estão pintados em quantas partes verdes? Quantas partes verdes? Três. De quantas figuras iguais? De quantas figuras iguais? Duas. Uma fechada e a outra fechada. Beleza? Então, nós temos ali... A figura vai ficar quanto, gente? A minha fração vai ficar quanto? São três partes pintadas. De quantas figuras iguais? Eu tenho uma figura do lado da outra. Então, eu tenho quantas figuras? Duas. Então, a minha fração vai ficar como? Três sobre dois. Eu tenho três partes pintadas de duas figuras. Uma do lado da outra. Ok? Então, três sobre dois. Aí, ó. Três sobre dois. Então, isso. Tá? Não estou cobrando assim na prova, tá? Pode ficar tranquilo que a parte de desenho assim não vai ser dessa forma aqui. Fique tranquilo. Isso tá bom. Número decimal. Quanto que é três dividido para dois? Eu tenho três reais. Quero dividir para dois alunos. Cada aluno vai levar quanto, gente? Eu tenho três reais. Tem que dividir três reais para dois. É fácil. Cada um vai levar quantos reais? Quanto? Não. Quase. Três reais. E isso, Nicole, é três reais. Dividido para duas pessoas, um e-mail. Um real e cinquenta centavos. A época, professora, é verdade. Um real e cinquenta, tá? Você pega três e divide para dois. Então, um vírgula cinco ou um vírgula cinquenta. Então, vocês não fazem. Um vírgula cinco ou um vírgula cinquenta. Beleza? Beleza. Agora, tchan, 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 tchan. Porcentagem. Vai ficar. Porcentagem, a gente pega o valor e multiplica por cem, tá, gente? Multiplica por cem. O número decimal. Em porcentagem aqui, quem se arrisca, vai dar quanto? Eu pego o número decimal e multiplico por cem. Dá quanto? Podem errar sem problema nenhum. O importante é entender o que está sendo pedido o denunciado. O que ele está querendo que a gente interprete. Quanto é que deu número decimal, gente? Deu quanto? Pegue ele e multiplique por cem. Vamos lá? Cadê os demais alunos? Vamos, gente. A aula boa, passa rápido. Vai dar quanto? Quanto, gente? Quanto? Quanto? Você pega o número decimal. Quanto? Isabela? Cento e cinquenta. Isso. Boa. Isabela acertou. Você pega o número decimal. Muito bem. Você pega o número decimal e multiplica ele por cem. Porque se você pegar cem e cinquenta e dividir por cem, vai dar um vírgula cinco. Então, o número de porcentagem vai dar quanto? Cento e cinquenta por cem. Coloca aí. Cento e cinquenta por cem. Cento e cinquenta por cem. Cento e cinquenta dividido por cem. Faça aí na sua calculadora para mim. Pegue cento e cinquenta e divida por cem. Vai dar quanto? Tum, 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 tum. Quanto? Ali, Luiz. Está vendo aí? Muito bem. Nicole. É isso aí. Cadê o restante da turma? Maria Vitória. Vamos lá. Vamos participar. Vivian. Vamos lá. Beleza? Isabela. Entenderam como é que é fácil? Tranquilete, professor. Entendi. O senhor já falou isso nos exercícios anteriores. Então, aqui, olha. Por isso eu não apaguei. Se você pegar e dividir, você pode ter o número inteiro. Você pode ter o número decimal. Ou você pode ter uma fração. Beleza? Vamos lá então para o próximo. O próximo é o item B. Fica lá em cima. Beleza. Vou apagar aqui no cantinho para a gente fazer o item B. 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 Nós temos aí o quê, gente? B. Eu quero que vocês encontrem a fração. Beleza? MP, número decimal e a minha corcentagem. Beleza? Tem essas três informações aí e nós temos que encontrar a fração. Me ajudem. Me ajudem a fração. Fração seis oitavos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Boa! São seis partes pintadas numerador de quantas partes iguais? Oito. Boa! Boa! Oito, seis. Oitavos. Olha só! Se eu pedisse para vocês para pegar a minha fração e reduzir, dá só uma olhada nela. Queria como a gente reduzir a fração seis oitavos em uma fração irrepetível, gente? Seria possível fazer isso? O que vocês acham? Seis par, oito par. Seria possível pegar aquela fração e reduzir? Sim. Lógico que sim, professor. Par por par, ou pode ser por dois, ou por quatro, enfim, daria a ser por dois. Mas vamos lá, então. Ótimo. Quem é o número decimal, gente? O número decimal, professor Alexandre, é eu pegar o seis e dividir para oito. Oito. É pegar o seis e dividir para oito. Vai dar conta aí na conta de vocês. Seis dividido para oito. Vai dar quanto? Quanto, Nicole? zero vírgula setenta e cinco. Oito. Sete. Zero setenta e cinco. É isso aí, a galera acertando aí, Zero vírgula setenta e cinco. Boa. Vamos colocar aqui, ó. Zero vírgula setenta e cinco. Muito fácil. E por último, zero vírgula setenta e cinco. Beleza. Agora eu quero a minha porcentagem. Quanto, Yuri? Quanto? Setenta e cinco por cento. Muito bem, jovem. Você pega esse valor e multiplica por cem. Muito bem, a galera. Todo mundo respondendo aí, ó. Luiz, Simbune, Maria, Nicole, Maria Vitória, Isabela, e, ó, com a minha por meio. Setenta e cinco por cento. Se você pegar o setenta e cinco por cem, dividir por cem, vai dar quanto? Zero vírgula setenta e cinco. É verdade, mestre dos mestres. É verdade. Aqui, ó, é só sumindo, é só sumindo. E não para disso. de promoção do Xandão. Vamos de barcos. É isso aí, gente. Beleza. Página vinte e quatro do sexto ano já está respondida. Todas. Professor, o exercício sete está pedindo para a gente recortar, recortar o material de apoio. pode deixar isso quieto. Pode deixar isso quieto. Então, página vinte e quatro. Está vendo como é que vocês são bons? Estão adietados. Estão adietados. Isso é maravilhoso. Tanto que o professor, quanto que o professor, está dando seis alunos? Beleza? Então, a parte de porcentagem, nós praticamente já resolvemos tudo. Ótimo. Sim ou não? Ótimo. Sim. Olha a próxima página. Olha a próxima página. A próxima página está dizendo assim, óh, ou organizando as ideias. Para que serve isso, professor? É uma forma da gente fazer uma pequena revisão do que nós estudamos no capítulo. Tá? Então, vocês viram aí que a porcentagem, ela começa na página vinte e dois e termina na página vinte e quatro. Ah, professor, então, as questões que tem lá de porcentagem são questões fáceis. Sim, são questões fáceis. Tá? Não são questões difíceis. O que eu vou cobrar lá porcentagem? Por exemplo, deixa eu dar uma dica rapidamente para a gente finalizar aqui. Eu vi para você e falo assim, gente, quanto que é? Quanto que é? Dez por cento de cem reais. Eu vou comprar um produto. Eu vou comprar um produto. Ele me custa um produto. Me custa cem reais. O vendedor vira para mim e fala assim, se você pagar em dinheiro, eu vou retirar dez por cento. Então, isso que eu vou colocar na porta de vocês também, tá? A gente vai fazer alguns exercícios voltando para isso. aí você vai montar duas frações, vai simplificar zero com zero, como a gente fez ainda agora aqui, né? Para ganhar tempo, se quiser. Se não, você multiplica numerador por numerador. Lembra? Nós fizemos isso na aula passada. e multiplica o multiplica o denominador com o denominador. Ok? Tranquilo? Fácil? Ao invés de a gente faz umas questões dessas dali para a gente finalizar, tá? Vamos lá rapidamente para a página 25. Não vai dar tempo de fazer tudo. Por quê, professor? Porque a aula passa rápido, gente. Nunca vi um trem desse. Nunca vi um trem desse. Então, vamos lá. Está dizendo assim. Nesse capítulo estudamos os números racionais. Vou voltar mais uma vez e falar para vocês. Aquelas questões, algumas que ficaram para trás, nós iremos resolver na forma de revisão. Lembra que eu me disse para vocês? Lembra, professor? Então, fiquem tranquilos. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Eu tenho aí números racionais. e eu tenho assim exemplos, tá? Acompanhe aí rapidamente a leitura. Me ajudem. Me ajudem. Lá em cima diz assim. Em qualquer fração, um traço, um traço, um traço, equivale ao sinal dele. O tracinho, fração. Ele representa o quê, gente? Aquele tracinho assim, representa o quê? Uma, uma, de, coloca aí, boa, olha, coloca aí, divisão. O traço, eu estou dividindo, eu estou compartilhando, tá? Então, coloque aí, escreva aí, divisão. No livro, vocês já observaram que tem duas ou três palavras a ser escolhida? Nessa daí, se não me engano, tem divisão e multiplicação. Tá? Então, coloque aí, divisão. Muito bem. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Acompanhe. Na debaixo, está escrito assim. Na fração, na fração, temos o, que indica em quantas partes o número foi dividido. Fácil. e o, tchan, tchan, que corresponde à quantidade de partes consideradas do inteiro. Então, o primeiro, na fração, temos o, quem vocês vão colocar aí primeiro? Temos o, quem? Pode colocar, pode digitar aí. Quem é que nós vamos colocar aí, gente? Na fração, temos o, que indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Quantas partes iguais? Ah, professor, isso, igual. Coloca aí, denominador. Isso, Israel. Muito bem, Vitoru. Coloca aí, denominador. Ótimo. E o, e o, ok? E o, vai ser outro, né? E o numerador, coloca aí, escreva aí, e o numerador, que corresponde à quantidade de partes consideradas do inteiro. Ótimo. Vocês têm uma situação aí, ó, está pedindo assim, Está vendo aí do lado exemplos? Está vendo aí exemplos? Aí não tem assim, gente, ó, um sobre dois. Não está assim, no cantinho aí, na lateral. Não tem isso? Tem, né, professor? Sim ou não? Né? Professor, é só uma aula hoje, né, gente? É isso. Não certo? É só uma aula hoje. Isso, né? Aqui, no cantinho da folha, nós temos assim, ó, gente. Um sobre dois, ou seja, a metade. Não tem uma setinha? Tem. Esse um ali vai ser quem? Numerador ou denominador? Se suando. Esse número um vai representar quem? Vai representar o? Coloca aí. Numerador. Ok? Escrevam aí. Numerador. Se esse está numerando, quem está determinando é o denominador. Bem, denominador. Fácil? Tranquilex, professor. Muito, muito fácil. Beleza. Vamos fazer só mais uma que já vai, daqui a pouco já vai encerrar nossa aula. Diz assim, frações com tan, 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 igual ao denominador, igual ao denominador equivale ao inteiro. Então, frações com numerador ou denominador? Um é igual ao outro. Então, coloca aí numerador no primeiro campo. Frações com numerador, isso, igual ao denominador, pode ser igual ao denominador, equivale a um inteiro. Então, eu tenho assim, esse, que é igual a esse, lembra aqui do 100%, 100 dividido por 100 vai dar um inteiro. Então, numerador igual ao denominador representa um inteiro. Beleza, professor? Vamos fazer só mais um, tranquilo, sem pressa. Agora, o de baixo, cujo, vamos lá, cujo, tan, 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 é maior do que o tan, tan, tan. Podem ser escritas na forma de número misto. De número misto. Então, vamos lá. Cujo, cujo numerador, escreva aí, cujo numerador é maior do que o denominador. Fração própria, fração própria, a gente transforma em fração mista. Ok, gente? Então, coloca aí, cujo numerador é maior do que o denominador. Podem ser escritas na forma de um número misto. por exemplo, aqui, treze oitavos do numerador e denominador. Maior do numerador, maior do que o denominador, a gente consegue transformar em uma fração mista. Muito, muito fácil, professor. A aula boa passa rápido. Meu Pai do Céu, eterno, como passa rápido, Jesus. Por que será aí, gente? Por que será? Nem eu sei, mas que passa muito rápido. Beleza, galera? Porque a aula é boa, isso, porque a aula é top, like, half, pessoal. E a aula boa, turma boa, participativa, ó, vamos que vamos. Beleza, gente? Galera, boa semana, boa tarde, fica todo mundo com Deus, na paz de Deus, se cuidem, tá calor, tá abafado, tomem bastante água, se hidratem bastante, e qualquer dúvida, tá? Pode me procurar, tá bom? Isso. Ficam com Deus aqui, gente, ó, e tchau, obrigado.